Festa rubro-negra, Flamengo conquista libertadores e torcedores manauaras soltam o grito entalado há 38 anos. Você vai ver também, o tirão contra o câncer de próstata, mais de 100 pacientes do SECOM fazem exame que detecta a doença. E ainda, beleza e precisão no tablado, Vila Olímpica recebe o quinto festival de ginástica rítmica do Amazonas. É agora, no Acrítica na TV. Olá, muito boa noite para você. A Crítica na TV começa mostrando a festa da torcida rubro-negra aqui em Manaus. Depois de 38 anos, o Flamengo volta a conquistar um título de libertadores. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Leon Furtado. Oi, Leon, muito boa noite para você. Finalmente a torcida conseguiu soltar esse grito de é campeão, né? Exatamente, Rose. Boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando na Crítica na TV neste momento. Olha, Rose, foi uma tarde de muita animação e de muitas emoções. Até porque o River Plate começou a competição aos 14 minutos do primeiro tempo, já emplacou o primeiro gol. Isso acabou gerando uma preocupação muito grande em todos os torcedores manauaras. E essa preocupação continua praticamente até o finalzinho do jogo, quando finalmente o Flamengo conseguiu reverter esse placar. O Gabigol, a grande estrela do jogo, ainda chegou a ser expulso alguns segundos antes de acabar o segundo tempo, mas é claro que o River também não conseguiu dar a volta por cima do Flamengo, que acabou fechando esse jogo por 2x1. Rose, a gente acompanhou todos os detalhes e essas emoções da torcida manauara, que você confere tudo numa reportagem a partir de agora. Horas antes do jogo, a Rua do Comércio, no Parque 10, estava assim, deserta e com lojas fechadas. O trânsito em algumas dessas avenidas foi intenso até o início do jogo, quando os manauaras pararam para torcer pelo Flamengo contra o River Plate. Nesta praça do Conjunto Barrabela, na Zona Centro-Sul de Manaus, um telão foi posto na rua para que ninguém perdesse nenhum detalhe. Nós estamos botando tudo no Flamengo e que devemos ser campeões. Um dos pontos de maior concentração dos manauaras foi a sede do Raça Flá, no Parque 10 de novembro. Por aqui, nem o calor impediu a animação da torcida, que não ficou quieta por um só segundo. Os torcedores também lotaram com o Junto Eldorado, também na Zona Centro-Sul. Por aqui, a torcida se reuniu nos bares da Praça do Caranguejo. Teve espaço até para quem torce por outro time. Wagner é corintiano e disse que foi obrigado a torcer para o Flamengo pela mulher. O Flamengo está em outro lugar, mas a gente já acompanha a mulher, faz um pouco a vontade da mulher, mas está secando um pouquinho aqui, baixinho, que é para não assustar a torcida. Infelizmente, ninguém é perfeito. Fazer o quê? Todo mundo tem seus defeitos, então tem que saber apenas conviver com eles. Com 14 minutos de jogo, bateu o desespero. O River Plate fez o primeiro gol. E a atenção permaneceu praticamente todo o primeiro e o segundo tempos. O alívio e a explosão de alegria só vieram quando o Flamengo virou no finalzinho da partida. Fez 2 a 1. E depois de 38 anos, conquistou novamente a Taça Libertadores da América. Eu não estava acreditando mais, mas eu senti que o gols, cara, e já... Já foi, já foi, já foi, já foi... Já foi, já foi... Pois é, Rose, muita animação, inclusive no interior do estado. Lá em Parintins, por exemplo, as ruas ficaram tomadas pelas pessoas que participaram aí de várias concentrações nos bares, também muitas famílias se reunindo dentro das próprias casas. Aí, claro, né, todo mundo se reunindo para passar aquela energia positiva. Toda a nação rubro-negra se reunida para, claro, mandar muita coisa positiva lá para esse jogo, né. Claro, o Flamengo alcançou essa vitória. Rose, de volta com você no estúdio. E deu certo, né, Leon? Afinal de contas, venceu. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom fim de semana, viu? Mudando de assunto, o Tribunal de Justiça do Amazonas dá início, na próxima segunda-feira, à campanha Justiça pela Paz em Casa, que tem em pauta 1.200 audiências. Essa é a terceira e última edição da campanha neste ano, com atividades que vão até sexta-feira, dia 29. Também vão ser feitas ações de conscientização voltadas ao combate e à prevenção da violência doméstica. O objetivo da campanha, que acontece em todo o país e tem o apoio do Conselho Nacional de Justiça, é ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha e agilizar também o andamento de processos relacionados à violência de gênero. E agora a gente fala de saúde. Mais de 100 pacientes da Fundação Secon fizeram hoje o exame que detecta o câncer de próstata. Aqui no Amazonas, só este ano, foram registrados quase 600 casos da doença. Raimundo tem 66 anos e diz que sempre faz o exame para prevenir o câncer de próstata. Evitar esse tipo de doença, porque é muito grave, muito gravíssimo. Aquele que bem entender, procure a sua saúde, porque é muito importante. Segundo a Fundação Secon, aqui no Amazonas existem 580 registros de câncer de próstata. Mas a grande preocupação é que a maior parte desses casos só são diagnosticados quando a doença já está avançada. A maioria dos tumores que nós temos aqui, ou seja, em torno de 580 tumores hoje que nós temos dentro do estado, a maioria são casos avançados. O que significa casos avançados? Muitos gastam por estados e o produto final disso pode ser a morte dessas pessoas. Segundo especialistas, a única maneira de prevenir a doença é fazer o exame a partir dos 45 anos de idade. Neste sábado foi feito um mutirão e pelo menos 150 homens foram atendidos. O objetivo era detectar qualquer tipo de nódulo que pudesse indicar o câncer. Esse mutirão tem o objetivo de nós detectarmos algum tipo de tumor no seu início. E já que esses pacientes estão aqui dentro, nós vamos tentar viabilizar isso aí. Então o objetivo primordial é buscar esses casos bem recentes. A partir de agora, os pacientes vão ser acompanhados através de consultas urológicas. E o Tribunal de Justiça do Amazonas condenou a 27 anos e 6 meses de prisão o homem que esfaqueou e matou o próprio filho de apenas um ano de vida. Esse crime aconteceu em 2017 no bairro São José 3, na zona leste de Manaus. O homem tentou esfaquear a mulher, mas acabou atingindo a criança. Ele foi condenado pelo Júlio Popular por tentativa de feminicídio e também por homicídio qualificado por motivo torpe, que teve como vítima a criança. Conforme a Justiça, o réu não terá direito de recorrer da sentença em liberdade. E você vai ver agora o resumo de notícias. Mais de 33 presos foram transferidos da delegacia de Manacapuru para os presídios de Manaus. Até agora, já são mais de 200 detentos que vieram do município para a capital este ano. Um homem foi preso no bairro Alvorada, na zona centro-oeste, por usar documentos falsos, principalmente para conseguir compras a crédito. Com ele, foram apreendidas cópias falsas de carteiras de identidade e folhas de cheque em branco. A polícia investiga como ele conseguiu ter acesso a dados sigilosos. E seis bares nas zonas centro-oeste e norte de Manaus foram notificados na madrugada de hoje por crime de poluição sonora. A pena pode variar de um a quatro anos de prisão. E até agora, nas cinco fases da operação, 35 bares já foram notificados. E agora a gente fala de enchente. Uma equipe da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, o CPRM, está em Parintins, interior do Amazonas. Os técnicos estão fazendo monitoramento das áreas mais afetadas pela cheia. O objetivo do monitoramento é ter o controle preventivo da subida das águas para cada área que sofre com a elevação fluvial na ilha Tupinambarana. Através do GPS, que é capaz de ler informações emitidas pelos satélites em órbita, a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais fornece dados concretos dos lugares afetados. Tendo como objetivo balizar o poder público na tomada de decisões e mitigar os impactos à população. Em 2009, a enchente em Parintins atingiu a cota máxima de 9,38 metros. Mas, segundo esse hidrólogo, a maior enchente da história do município foi a de 1971, que atingiu 10,79 metros no dia 9 de junho. A cada dois meses, a nossa equipe está aqui fazendo a manutenção da estação, verificando se está tudo dentro da normalidade, quanto à questão das cotas, que as regras estão marcando. Dessa forma, a população tem acesso a dados confiáveis, de subida e descida do Amazonas, nesse trecho aqui de Parintins. E a seguir, a história inspiradora de um cadeirante aqui de Manaus, que superou as dificuldades trabalhando como entregador para um aplicativo de comida. A gente te conta tudo depois do intervalo. Agora são 8 horas e 10 minutos. O Acrítica na TV volta já. O Acrítica na TV volta já.